Olá, crianças! Vamos fazer o nosso calendário? Coloque o seu nome. Muito bem! O mês é julho e o ano 2020. O dia da semana é terça-feira, dia 14. A extensão do ano é o inverno. Hoje o dia está. Dê uma olhadinha lá na sua janela e veja como ele está. Se ele está ensolarado, nublado ou chuvoso. E faça o seu desenho. E este foi o nosso calendário de hoje. Tchau, tchau e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho